Comando Geraldo Penitelli, se há uma suspensão preventiva, a sua membro polícia, o NBRO inicial LS, comete caso descuído e a lei quinta e foi na leisne. Comandante Geraldo Penitelli e Comissário-Geral Henrique da Costa Tétim, Tribunal aplica uma medida à apresentação para o membro LS. Também, a tempo desse comando, se for de medida à sanção disciplinar, a sua membro polícia LS, do Regulamento Penitelli. Bem, a comando foi de uma sanção disciplinar, onde há a suspensão preventiva para o membro polícia LS. Mas o membro refere-se a lei que o serviço do tempo de comando se decide. Quando o funeral é a lei quinta, o Tribunal fez uma decisão aplicativa para o membro, pois a parte da disciplinar, a gente vai fazer medidas internas para a atuação, para continuar a fazer o processo internas e disciplinar. A gente vai fazer medidas, suspensão preventiva para a atuação, para a atuação. Quando suspensão preventiva, significa que não é o serviço. Mas agora, também tem sido alcançado o espaço, por isso que a gente foi reta a decisão, e comando agora para para ela. Caso descuído aconteça, e a lei quinta e domingo, madrugada, foi na Lais, onde resulta a vítima, Abrão Durrego, Sofrecane, que é isso em não, o Lumpartecarro. Tribunal Judicial, primeira instância dele, e o Rússia, julgamento interrogatório de Hulub, quarta-feira, semana de, aplica medida e apresentação periódica, semana rua, da Lairaba, Arguido, L.I.S. Juvenal da Silva, da L.I.S. Tchau.